Bom dia a todos. Nesta quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff se reúne aqui no Palácio do Planalto, às 10h30 da manhã, com o ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Aloysio Mercadante. E logo mais, às 11h da manhã, o Ministério da Integração Nacional vai divulgar um balanço sobre as contratações dos fundos constitucionais e dos fundos regionais, além dos investimentos dos incentivos fiscais entre 2011 e 2014. Serão apresentadas também as perspectivas de investimentos dos fundos nos próximos quatro anos. Os fundos têm o objetivo de promover o desenvolvimento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Daniela Almeida, direto do Planalto. Daniela Almeida, direto do Planalto.